Durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Brasil vai ficar de olho nos direitos da criança e do adolescente. Campanhas de combate à exploração sexual vão servir para conscientizar o turista. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Ministério do Turismo prevê que só durante a Copa do Mundo, no ano que vem, 3 milhões e 600 mil turistas vão circular pelo Brasil. As campanhas vão informar e alertar estes viajantes sobre os direitos das crianças e adolescentes. Adelino Neto é coordenador geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo. E aqui com a gente no NBR Notícias ao vivo dá mais informações sobre este assunto. Coordenador, como é que vai ser essa campanha? Que tipo de informações vão ser veiculadas? Boa noite. Boa noite. O Ministério do Turismo, através do programa Turismo Sustentável e Infância, resolveu implementar três campanhas este ano. Uma agora no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Prevenção e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como também na Copa das Confederações e no mês de novembro, uma campanha de verão, cuja temática que nos interessa é fazer com que o turista venha ao Brasil, mas que conheça a questão das crianças e adolescentes preservando a sua integridade na questão do que nós chamamos de, entre aspas, turismo sexual. Turismo sexual é crime. Nós não reconhecemos como turismo. Então, a prevenção, a exploração sexual de crianças e adolescentes não faz parte do nosso trabalho junto à cadeia turística. Então, o que nós queremos com isso dizer? É que, na verdade, nós queremos turistas que venham ao Brasil, mas que preservem os direitos sociais de nossas crianças e adolescentes. Como vai ser a campanha? Que informações são veiculadas? A nossa campanha é uma campanha permanente, onde nós fizemos uma adesão junto com a Presidência da República, através da Secretaria de Comunicação e também com direitos humanos. É uma campanha que envolve três elementos que são representados por três macaquinhos. E um escuta, o outro vê e o outro fala. Ou seja, nós estamos estimulando a denúncia através do Disque 100, onde nós temos com o Disque 100 um resultado bastante importante para o nosso país, porque a conscientização das pessoas faz com que a gente afaste essa problemática em relação a crianças e adolescentes. exploração sexual de crianças e adolescentes, como o senhor citou, é crime. Qual é a punição para esses casos de exploração sexual de crianças e adolescentes? A nossa legislação brasileira era prever no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente as mais variadas punições em relação aos tipos que podem acontecer. Então, o que nós temos de um modo geral é que 10 anos de cadeia para quem, na realidade, entrar por esse lado negativo de uma atividade que não nos agrada na cadeia turística? Bem, obrigado então, Adelino Neto, coordenador geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo. E o Disque 100, que foi citado aqui pelo coordenador, é o telefone que recebe as denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um serviço gratuito, é só discar 100 de qualquer telefone do Brasil. E o serviço funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados das 8 da manhã até as 10 horas da noite.